Infecção urinária no homem, principais sintomas e tratamento Apesar de ser mais comum em mulheres, a infecção urinária também pode afetar homens e causar sintomas como urgência para urinar, dor e ardor durante ou logo após o fim da micção Esta doença é mais comum em homens com mais de 50 anos de idade que tem mais risco de sofrer de hiperplasia da próstata naqueles que praticam sexo anal não circuncindados com algum problema que bloqueia a saída da urina ou que usam sonda para urinar De forma a agir o mais rapidamente possível para evitar complicações deve-se estar atento aos seguintes sintomas característicos da infecção urinária Vontade frequente de urinar, dor e ardor ao urinar, dificuldade para segurar a urina Urina turva e com cheiro forte, acordar à noite para ir ao banheiro Febre baixa, presença de sangue na urina, dor na região da virilha ou no fim das costas No entanto, também é comum que a infecção não cause nenhum sintoma nos homens sendo identificada apenas durante exames médicos de rotina Como é feito o diagnóstico? O diagnóstico da infecção urinária nos homens é feito principalmente com base no histórico dos sintomas e através do exame de urina que irá identificar através de uma cultura de urina a presença de micro-organismos que possam estar causando o problema Os micro-organismos que são encontrados com mais frequência em pessoas com infecção urinária são encherichia coli, clebsiella e proteus Além disso, o médico pode fazer perguntas sobre a vida sexual para identificar fatores de riscos para infecção ou ISTs além de poder fazer um exame de toque retal para verificar se existe um aumento no tamanho da próstata Em homens jovens que tenham sinais de próstata aumentada o urologista também pode recomendar exames como tomografia computadorizada ultrassonografia ou cistoscopia para avaliar se existem outros problemas no trato urinário Em que consiste o tratamento? O tratamento para infecção urinária nos homens é feito de acordo com a causa do problema sendo normalmente necessário tomar antibióticos Em geral, os sintomas começam a melhorar após cerca de dois dias de uso do medicamento mas nos casos mais graves pode ser necessário fazer um tratamento mais prolongado com duração de duas ou mais semanas ou com internamento hospitalar Quais os fatores de risco? Alguns dos fatores que podem aumentar o risco de um homem desenvolver infecção urinária são praticar sexo anal sem proteção usar sonda para urinar ter próstata aumentada também conhecido como hiperplasia benigna da próstata assim como antecedentes familiares com essa doença beber poucos líquidos segurar a vontade de urinar por muito tempo e com muita frequência ter refluxo da urina da bexiga para os rins pedra nos rins diabetes sofrer de esclerose múltipla ou outra doença neurológica ter insuficiência renal crônica tumores no trato urinário uso de determinados medicamentos e prostatite crônica além disso homens que não são circuncidados também tem maiores chances de sofrer infecções urinárias e doenças sexualmente transmissíveis pois o excesso de pele no pênis dificulta a limpeza e aumenta o risco de proliferação de micro-organismos no local gostou das informações? se você gostou curta o vídeo se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos o acompanhamento de um profissional da área é fundamental para uma boa saúde